Nossa, o cara devastou ainda, velho. Cara, você é muito covarde, Teclas. Nossa, você vai pagar muito por isso, cara. Pagaram a caro por isso, elfo desgraçado. Cara, o cara podia ter pilhado, né, velho? Porra. O que é esse livrinho aqui na sua cabeça? Alvo de um rancor, não faz sentido. Que ainda? Virou festa agora? Do nada, ok. Beleza, amiguinha, vamos lá. Agora é a guerra das barbas e dos calangos, velho. Nossa, vou chegar com três voadores aqui agora, velho. Vou acabar com a luz, vou tacar fogo em tudo e salgar a terra, velho. Esses lagartos do Brasil é foda, velho. Paz, nunca foi uma opção. Moinho e manual pesados. Moinhos e manuais anões são perfeitamente arredondados. Com rabiscos e runas geométricos geralmente ligados à balaia. Venha, venha para cá, rapaz. Venha para cá imediatamente. Temos assuntos pendentes nessa região aqui. E aqui atrás, eu não tenho muralha aqui. Em Deus sibilante. Pode ter que eles ataquem aqui. Seria que eu não consegui recrutar nada. Então você vem até... Na verdade, você não precisa vir até aqui. Não, porque aqui eu tenho exército. Você, meu consagrado, você vai pegar aqui. Lança rancores, porque vamos lançar rancores aos inimigos. E Thorac. Vou mostrar para eles que... Cometendo um pequeno errinho aí, né? Na brincadeira deles. Por vencedência! Por Karakazol! Tá de sacanagem, meu parceiro. Eu já posso recrutar até lança-sets aqui. A máscara é terrorizante do AI. Mas jamais encara a máscara é terrorizante do AI, pois nunca se sabe o que você verá. Causa medo e pavor. Aqui vamos colocar crescimento também. Rona de ferro e fogo, não. Vamos continuar bufando a minha artilharia aqui. Vou liberar o buff de salteador dos balesteiros logo. Por que eu não estou repondo nada? Efeitos locais. Que efeito local, amigão? Aqui é clima adequado. Ih! Ih! Gostei não, hein? Pede para nerfar, noob. Fui nerfado ao vivasso aqui, amigos. Por que Valar e não Grimmier aqui? Do que exatamente? Acho que eu perdi o contexto. Ah, do Moen aqui? Deixa eu ver. Ah, Valar é Deus da proteção, né? Então, eu acho que tá tudo certo. Tá em casa. Não sei se tem qual da proteção pra eles. As ruas do machado? Tentei e testei Quanta cidade você tem? Tem muitas cidades, né velho? 8 cidades Essa briga aqui vai ser louca Malus Lâmina Escura está aqui? Ou só Lâmina Escura? Quer apostar quanto que o Malus atravessou o mundo pra declarar a guerra em mim, gente? O Malus começa do outro lado do mundo Só pra lembrar aqui onde o Malus começa, pra quem não sabe, no Vortex O Malus está aqui, ó Ele atravessou tudo isso aqui Quer apostar quanto que ele vai declarar a guerra em mim? Tenho certeza, parceiro Vai lá, Malus Faz seu nome Não, mas tecnologia colhera de moinho, Meg Não tinha machado ali Não tinha machado ali Espera um moinho, mas tem o desenho de um machado Não é exatamente um machado Mano, porque que eu não estou repondo aqui, velho? Tem uma coisa muito errada É hora É hora Nós marchamos Vou em marcha mesmo, sem medo de ser feliz Coloniza de volta aqui Foi amaldiçoada, velho Não consigo repor o exército Estou ouvindo Estou ouvindo E agora, bicho Estou ouvindo Eu vou em marcha mesmo O que é que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que se eu sair dessa bagaça? RONRIKI! O que é bem triste Vou pegar vigor perfeito com esse aqui E aqui vai dano de fogo E dois vigor perfeito Rapaz, que briga que fui me meter agora, hein? Não tem nenhum efeito local Opa! Clima desfavorável Ok Era isso, acho Acabando esse turno Duvido ter coragem da gasidade de novo Nossa, ele tem coragem mesmo Olha que corajoso Ele não tá vendo meu exército full ali do lado não, mano? Mano, o que? Sério? Teclas? Sério? Ok, beleza Um anão Apenas um anão Contra todos Vá anão, corra Corra anão izar Coca-los Aussio Ago Afinal Jogar Pensos Agora Seguindo Tire Para as di aunts Nasciações Antiga Agora Agora! Slayers! Pegue essas torrentes! Move agora! Slay os matadores! Slayers! Slayers! Cláudia! As pôr as pessoas começam! Slayers! 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 Crumpe! Slayers! Slayers! Você acha que a pior coisa que eles viram na vida é uma caveira de fogo? Ou um vulcão de fogo? Pony na verdade Isso, traga seu herói mago com cavalo pro meu anti-grande, por favor Precisa os herói mago com cavalo Sleias É uma agotada Vá! 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 Mais uma vez, tá gente, quem for pegar o Thor aqui no dia de sair aí tem que ir lá pelo Total War Axis, tá, pra pegar uma parada gratuita, não vai tá pela Steam, do mesmo jeito que vocês pegaram lá algumas outras coisas do Warhammer, tô relembrando isso porque pediram pra relembrar várias vezes. Vem a Teclas, você não é tão bom assim Teclas, é um fracassado, o outro cara acho que vai solar a Fênix lá em, bota fé velho, você pode voltar, voltou bravamente amigo. Você pegou a sua própria casa, fã! Explorando a cara deles, vamo gente! Eu vou ter que ser correndo atrás deles aqui, porque... Arqueiros, né? Ainda tem que guardar alguém em TV, mas eu tô surpreso. A Fênix saiu de perto de mim, vamo lá atrás dela de novo. Uma hora você alcança aí matador, bota fé velho! Matador, tava guardado aqui só pra resolver esses incônicas aqui, velho. Kasup! Vengece! Lá! Lá! Kasup! Vengece! Lá! 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 Muito bem! Miners! Nós vamos ter vengece! Pegue-los! Nosso fogo é indigente! Coloca-se! Ataca-se os erros! Que uma vengece começa! Para os Ancestores! Ataca-se! Vengece! Para os Ancestores! Os clãs se unem! Encontre-se os dedos! Nem alcançou aqui, hein, amigão? Jurei que você ia alcançar, vai ser rápido para um anão, velho! Um deles está em marcha! Como pega a DLC de graça mesmo? Esqueci! Você vai lá no Total War Access, joga lá Google, abre o Google, aí você vai lá pesquisar! Sim, é um site que pesquisa, surpreendentemente é! Aí você digita lá! Total War Access! Aí você vai pegar lá, vai logar, aí vai estar lá! Tóric Ferroceira, gigante! Aí você pega ele! É assim! Tá, não perdemos ninguém inteiro, felizmente! Vamos pegar o ouro de juramento aqui, né? E agora soube daqui, meu! O pior que eu vou ganhar a tributo do Tec... Ah! Esse meu tributo não é bosta, pá, não! Reserva de polivimentos de magia, velho! Que desbosta! Eu não uso magia! Nossa, velho! Esses aqui que... Ah! Nossa! Nossa, mano! Exército primal, velho! Não tem nem como bater nisso aqui, velho! Ah! Que coisa! Ah! Devastou também, velho! Socorro anões, literalmente! Esse vai conseguir dar a volta e me atacar, porque a emboscada falhou! Não! Ele passou direto! Totalmente combado! Detalhe! Minha relação nem tava negativa com o TEA ruim, né? Mas tudo certo, né, velho! A máquina, quando ela quer, ela dá é louca, velho! Aí, o cara roubeu minha cidade lá embaixo agora! Oh! Que beleza, hein! Que belezinha! A versão é Skaven! Homens ratos, isso é uma piada, certo? Eles não existem! A versão é Skaven! A versão é Skaven! A versão é Skaven! Acho que existe, cara! Como assim não existe? Já fez uma busca? Já! A versão é Skaven! Tô! Aqui eu vou colocar agora! Atacou-crupa-crupa-crupa de novo! Venha pra cá Finalizar esse cara aqui Vou perder o matador, velho, sério Nem ferrando, velho Nem ferrando, ah, vou resolver, velho Não vou lutar, matar com três unidades Vou pegar o matador inteiro aqui, ó Tá, estamos repondo de novo, finalmente Aí aqui eu vou buffar matadores, inclusive E esse vai em direção aos lagartas Sem chinelas tem muralha, né Ele vai preferir atacar a câmera das visões ali Olha que esse cara passou direto, velho E aqui eu vou ter que encher de matador também O qual desse exército dele está vindo super mal aí, né Não tenho renda pra manter essa guerra, amigos Olha, se eu tivesse conseguido construir isso aqui Em dois quebra-ferra já dá bastante depois Eu preciso vir aqui nessa grande ilha tartaruga Que é onde eles vão recrutar coisas Então, eu vou ir pra cá Eu vou deixar o meu exército secundário Passar aqui, chamar os ogro Fazer todo o rolê ali E o Thoric vai em cima do Teclas Eu acho que esse cara aqui ele aguenta Ele tá com bastante matador Dá pra segurar tranquilo os homens lagartos O exército deles não tá tão forte Tira esse exército primal, o que é que ele é feito na hora, né Pô, mas renda tava 3 mil, cara 3 mil, mano Acho que em caso de emergência Eu vou ter que fazer uma fábrica de ferramentas aqui Pra aumentar nossa renda Porque estamos em clima de guerra agora Sai daqui, terra ruim Sai, 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 sai Como vocês conseguem passar por mim, velho? Como eu bloqueio o caminho? Tá brincando comigo, né Uma pegadinha isso Chegou ali um calanque malha, hein, velho O nome do cara é Supino, velho Acesse as tropas não, né, velho Tô no caos aqui, mas tá tudo certo Desbravador Sempre a maluco no fim do turno Aquilo ali não parece ser no vagalume Eu faço vários turnos em atitude de usar o subterrâneo Ele tem essa mais 5 Dando de uma atalha de interceptação subterrânea A chance de interceptar Mais 10% Ok Conseguiu atacar aqui? Não, porque o cara tá bloqueando Matic ma Matic ma, ok, velho O jeito vai ser ir pra cima, né, velho Ficar recuado não ganha guerra É tipo isso que ele falou, velho Matemática Deixa eu ver o que ele tem aí Dois heróis Cracos seguros Não tá tão forte, não, velho Olha o Supino aí, ó O Supino é sinistro, velho Ok Os heróis Os heróis deles não tão gigantes, né Vamos deixar os mineradores aqui na frente Se bem que deixa os barbalomas na frente Matadores do lado Matadores do lado que tem aí pra flanquear Matadores do lado que tem aí pra flanquear E partiu E partiu O chato vai ser matar o outro e é ruim, né Porque o carinha lá é chatinho de magia de perdição Vamos pegar esses sauros aí Flash em todos Sim Vengeance Oh Oh Slayers Browku Longbillards Continua a movimento Clóbulos Vou tirar os camarões perseguidores aqui Eita Porra Ok, a unidade nova é sinistra Longbillards Caraca! Pega o baixodonte, pega o baixodonte Caraca! 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 Pega o baixodonte! Pega o baixodonte! Caraca! Caraca! Calaca! Pega o baixodonte! Eles nos derrubaram! Sim! Caraca! 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 Vem para cá para jogar explosiva nas costas deles aqui Caraca! E a ruim já está jogando magia na gente aqui, já está por perto Bomba aqui nas costas deles Atira ali atrás ali ó, lotado de gente chegando aí Sim, sim! Agora! Atira os erros! Pega os erros! Anand, matem os erros! Atira os erros! Arrta os Dwarven, Lodge! Flairs! Vão, matem os erros! Nada pode nos impedir! Para os Ancestors! Nada pode nos impedir! Mineradores! Para os Karras e Khoras! Nós temos que ir para o Centro! Vem! 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 Melhor ainda, vocês irem aqui Pegar esse cara aqui Pega os seguros aqui Vocês já mataram todo mundo que estava ali também Vem lá pegar os Crocodilo Vem para cá Vem para cá Já mataram o Bastiodonte para mim aí Boa! Vem! 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 Seاخ. Você contra've deles Se não os calãozinho oram, aí em Camaleão se não corre Ou os Radisson Vem com o batão É o melhor que nós fazemos Esse cara está montado num Terru In Então... Então... Não faça os meros coitados dele Vem para cá Bárbar éurno Barba Longa, tem muita aglomeração aí, tá certo. Agora que os matadores você vai ser derretido, amiguinho. O general dele morreu ali, boa gente. Vocês entraram numa guerra que vocês nunca iriam ter entrado, tenho certeza. Olha, tem vários heróis para pegar deles aqui, vamos em cima. Barba Longa, pronto, Axis! Atirando seus lagartos! Slayers, vem eles! Estatifique as ruas! Mexa para atirar! Mexa para atirar! Estou preparando para atirar! Temos resultados para se afetar! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Pronto para atirar! Pronto para atirar! Achei fácil, é bot? Cara, pior que é, viu? Como você desviou? Pior que é, cara. Achei que eu ia conseguir disfarçar, mas porra... Esse cara tem olho atento, velho. É, rapaz! Estou traumatizado com esses camaleões aqui, mano! Os camaleões novos aqui são sinistros. Perdiu o matador e o minerador, esse é fácil de recuperar. Vamos pedir ouro de juramento. Perfeito! Profeta da Perdição! De que adianta tanto poder se o Profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim. Derrotou o terra ruim. Pais capturado para uns batalhas a mais 15% do exército. Desgaste menos 25% para qualquer tipo de desgaste. Perfeito! Dá licença! Mano, por que você quer tanto matar meus matadores, velho? Deixa os matadores bacanas ficarem vivos. Eu não vou, agora tem que ficar de novo. Porra, eu nunca vi tanta vontade de matar meus matadores assim, velho. Eu sei que o objetivo deles é morrer, mas caramba, velho. É um macaco! 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 Tem qualquer outra coisa em que eu possa... É um macaco! Agora os anões só tem as magias rúnicas lá. Ah, eles sempre tiveram magia rúnicas, só que tinha poucas. Agora tem mais. Pagaram a caro por isso. Tem a ruim por fazer lutar. É uma batalha que vai durar 2 segundos. Minas! Dole! A classe unita! Clique! Rediaxes! Quirrellas! Move, agora! Hande! Longbeards! Stop! War of vengeance! Longbeards! Vem, vem! Esperamos que não vá morrer! Não, só vai levar o Antearrão aí, só para ele desistir logo. Você vai ver... Vem, vem! Vem, vem! Vem! Você está vivo ainda? Vem! 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 Um! 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 Vamos acelerar aqui, né? Não precisa... ... de rodeio, não. Tipo, nossa, a batalha realmente vai ser difícil. Não é só o Fax Anotoric, não. Até vou ocupar aqui, né? Não preciso, mas eu vou. Na força do ódio. Eu vou pegar o matador... Não vou porque não tem. Aqui, pode pôr dele de Grimir de novo. Para a sabedoria de Valéia. Para a sabedoria de Valéia. O que eu faço com você agora, minha amiguinha? Você não para de fugir de mim, cara. O exército não tá muito forte, mas com 12 unidades é que eu seguro, velho. Quebra as luzões aqui. Tem bastante flecha. Esse carinha aqui que é um problema, velho. Forte pra caralho esse mog. Tá explicado porque eu tomei tanto dano, velho. 83 de... Força de projétil? Eu vou correr, velho. Eu vou correr, velho. Eu vou correr, velho. Fica tranquilo. Mas vamos pegar o deus sibilante ali, velho. E não tem nem como eu chegar lá nesse turno. Eu vou ter que tentar machucar o máximo de unidades deles. Eu vou até colocar um carinha aqui só para... Lutar. Para não perder de lavada o negócio. Até que eu faço com o remata aqui, velho. Se eu não matar ele, ele vai para a Rolotau que também tá sem guarnição. Vai ser uma perseguição infinita. Enquanto mais tempo eu ficar perseguindo ele... O Tecos vai montar um exército dele que que ele perdeu. Então... Dwarves nunca tiram. Eu deveria ir para a ilha da tartaruga já e tirar isso dele, velho. Deixa quieto. Pode pegar a câmera dos dois aí, amigão. Não, não. Até agora eu não consegui testar o martelo que eu ganhei da missão de busa. Ai, você fica de boa ai. E vamos ver o que acontece. Vou pegar o Zoggle ali no próximo turno. Ah, que coisa. Eu vou tentar lutar porque... Tentar se defender aqui. Uh, eu não tinha visto que era gargalo antes de eu sair. Estou mais confiante. Mas são dois gargalos, então não estou tão confiante. Mas estou confiante. Deu para entender, né? Estou confiante, mas não estou confiante. Acho que vou deixar só uma infantaria aí trocando de acordo com a necessidade, velho. Porque se eu deixar mais de uma e tem que segurar mais de um fronte vai ser complicado. Acho que só umas... Não, vai ter que deixar duas. É muito grande esse gargalo aqui. Quando o buraco é largo, tem que deixar duas. Vocês podem ficar aqui atrás. Aí avançam pra cá vocês. Vocês eu vou deixar aqui no meio que eu não sei se vocês vão ouvir tudo pela esquerda mesmo. Mas a gente testa pra ver. Eles nos ajudaram! Nós ficamos quilos! Pega os saúros com lança aí. Porque essa hora é mais cinza. Dinossauro eu não estou com muita fé que vou derrubar não, mas... Não, 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 não... 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 Ei, Lorkalim, boa noite. Acho que não tinha dado boa noite ainda, porque você não estava aí quando eu saí. A gente precisa acertar os tiros. Isso, boa! Para os Ancestors! Acertar os tiros a gente está bem, velho. Dwarriores! Dwarriores! Minas! Anad! Esse aqui é o da Motor Solar? Motor Solar vai ser um probleminha, hein? Como é que eu vou derrubar isso aí? Não sei, velho. Nós temos nos erradores! Vamos! Dwarriores! Diga-nos! O que ataca o chão! Achaue! Vamos nos colocos seguros aqui que eu não tenho a chance de derrubar ele. Vocês podem focar na mesma unidade que a artilleria está se citando, que a gente vai abrir o mapa corre aí pelo menos. Só virar um de vocês aqui nesse... Motor Solar. Ok, está vindo todo mundo para cá. Vamos dar uma volta ali e pegar eles. Vai, Eric! Vocês são para frente também. Aliás, os Camaleões e os Perseguidores, né? Atira neles urgente, cara. Porque a unidadezinha é forte que dói! Agora vocês podem deslizar o Jardim! A gente vai destruir o Jardim! A gente vai destruir o Jardim! No dia em dia em dia. Volta um pouquinho aqui... Vamos pegar espaço. Para as forças dos Deus. Não precisa de reforção. Vamos fugir daqui! Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem também. Tá bom que os arqueiros dos anães brigam bem. Certo de ataque! Passem-nos! Atirem-nos! Não se preocupe! Não se preocupe! Estranhe tudo! Estranhe-se! 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 12 guerreiros! Estranhe-se! 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 Boa noite! Adiante-se! 10 guerreiros! Cienta-se! Há uma pedra! Vamos começar a esforçar! É um reconhecimento! Quanto? As pedras dos chefes! Seguindo! Há uma pedra! Fé que vai! Fé que vai! O Sorin não cai! Não cai e não corre! Aí! Boa galera! Boa! Muito bom! Agora como é que vão matar esse sauro aí eu não faço ideia, mas... Dinossauro foi! Excelente tiro catapulta, muito bom! Meu rei! Tadur! Muito bom! Aqui! Pronto para servir! Tadur! Miners! Sim, sim! Tadur! 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 Acosta a confiança com os que os que eles precisam ir até a nossa altura. Tadur! 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 Tirando aquele lá que não voltou ainda Que tá pensando em voltar O general deles tá quase aqui também Tá pensando, tá pensando, tá pensativo Vou, não vou, vou, não vou Tava piscando, parou Flash nele, todo mundo Vai lá, 700 de vida Se ele morrer o calanguinho ali é mais fácil ainda Ih, voltou uma infantilha deles, putz Essa é o do corso, hein Não desista, gente, não desistam, vocês conseguem Nunca esteve tão fácil Foco general, foco general Fica da puta, acabou a sua munição Meio uma porrada, amigo Trazamos de toda a força possível aqui 300 de vida, ai meu Deus, que tensão Que tensão A balança de poder tá louca, né, você mesmo não sabe, né, nem ela sabe o que vai acontecer Ela vai pra um lado, vai pro outro, tá sambando ali, dançando um tango, velho Corre, velho, mano, não é possível que você não corre, velho Aê, correu Yes Yes Sumam daqui suas lagartixas imundas Nunca duvidei Rapaz Quase que não deu, mas deu Mas quase que não deu Como que lê isso Arcandras Kalson Que? Pega o juramento Sobreviveu só o herói dele, né Aqui vai ser ouço, aqui não bota muita fé, não, velho Mas vamos lá, eu vou tentar machucar o máximo Só os monstros separados não tem tanta liderança É algo fácil de flash, flash já tem um monte Aí vamos ver o que que dá, velho Vamos lá, né Seja o que os ancestrais quiserem Eu sei que a puta quase não vai dar dano neles, mas eu vou deixar ela dar uns tiros Qual o câncer, vê se ajuda Isso é uma reconexão É um carnossauro ali Motivado aqui na frente Vai ser o primeiro a levar É um carnossauro ali É só focar todos os tiros em um só, velho E é assim que a gente vai levar Vamos lá Vamos ver o carnossauro Nossa, 40 de vida 7 de vida, não acredito Morreu Vamos ver o carnossauro Melhor pegar um que tá no meio, né É muito dinossaurinho Não acredito Arranharia, com firme Fale Aos wow Mas é que eu já vejo quem deu fall aí Que negócio tá doido aqui Não vou ganhar, mas... Negós tá doido Mas não, eu não tento ir para tirar Mas não, eu não tento ir para tirar Mas vai, só mais um carnosauro, hein, pode valer a pena Só mais um, só mais um, só mais um Acredito que ele fugiu, velho Eu não acredito nisso, meu Foca atirando esse daqui, então, isso aqui é mais fácil As clãs reivindem! Mardos! Entendido, Senhor! Vengeance! As clãs reivindem! Esse carnosauro tá quase, hein, esse carnosauro tá quase, hein Tá quase, hein Tá pedindo aqui, ó, 400 de vida Levamos o carnosauro, levamos o carnosauro, boa Mais um Vem! 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 Rave o carro atalho Sim, sim Vem! 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 Sim Vem! Vem! Fique-os abaixo! Estou feliz que esse ritual dos homens lagartos não tem um upgrade. Teoricamente era porque ele teria que fazer a versão feral de vários dinossauros. Mas eles não teria que fazer o sauro pavoroso, por exemplo. Se você gostasse do sauro pavoroso, aí era braço. A gente precisa de só umas salivadas ali. Tá muito quase. Acabou. Tá quase que deu pra levar mais um. Dozenho de vida ali. Quase, quase. Parece que tá lutando ainda. Por favor, não devasta. Obrigado, obrigado. Pelo menos não devastou. Vai ficar uma mania de devastar que tá foda. Tá ok. Tá ok. Então aqui a gente vai dar um oi pros ogros agora. Ogros. Solicito sua assistência novamente. Por favor. Por favor. Para a sabedoria de Valéia. Ainda é pra menos. Bom, primeiro deixa eu mexer aqui o do Torek. Temos que resolver uma pendência aqui ó. Na grande ira da tartaruga. Pequena pendência aqui ó. Pequena pendência aqui ó. Pequena pendência aqui ó. Pequena pendência. Eu poderia lutar aparentemente, não ia morrer ninguém né. Mas... A cor tem que ser resolvida pessoalmente. Inclusive mudou aqui o cartão também ó. Eu lembro da guerra da crassa em. Tá diferente. Vamo lá. Atacar aqui da... Da esquerda primeiro. Se bem que... Eu vou começar daqui. Porque eles vão colocar a unidade nesse canto aqui. E depois a gente vai indo pro meio pra quebrar o portão pro Torek. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Deixe a vingança começar! Miners! 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 Bom... Miners! Comuju! Com延ada! Desfenso! Comprouca! Comprouca! Prouca-se de largar! Comprouca! 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 Irmão! Comprouca! Troca! Tá maluco, maluco? Cavalry! 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 Preciso de acesso! Move para atacar! Runesmith! Não! Cavalry! 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 Eu! 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 Falou, Nezama! Cavalry! 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 Vistepot! Ataca os Irks! Cavalry! Preciso! Cavalry! Carlos! Cavalry! Podem ser um raio de granon, né? Isso aí! É esse que eu quero. Raios! Raios de Trovões! Marca! Morra! Você está perdido! Saviça, Cavalry! Bata-o! Ataca os Irks! Acho que agora vocês já estão prontos para uma briga mais pesada. Vamos mandar aqui minhas fantarias agora, para atletar. Ugros, só um portão. Vamos lá. 30% Tá chegando o momento Tá chegando, vamos pegar essa princesa aqui Vamos dar cólera Será que dá pra acertar aqui? 1, 2, 1 E 3, deu Boa Espera essa porteira abrir aqui pra você ver só 70% Vou dar uma armadura pra galera que tá brigando aqui em cima Não vai dar pra dar uma armadura Noventa e cinco Acho que a batalha vai acabar já, mas Segura Não vai dar uma armadura que agora não virou a bonhada, vamos embora Corre que o boi tá puto Quando vamos morrer? Muita hora de matar As ruas de fogo Vagre Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! O que é com vocês? Você está ouvindo! Veja o meu ato! Drive-se no movimento! Nós estamos atrasados! Pega o leãozinho, pega o leãozinho, pega o leãozinho! Nosso corpos foram falados! Vamos lá! Viva batalha! Viva batalha! Viva batalha! Viva batalha! Ogros! Pega o leãozinho! Muito bom! Não vejo a hora de ver a facção inteira dos ogros chegando! Aí vai ser legal! 5 mil de peito! Eita! Só luz! Hummm... Acho que eu vou só devastar direto, hein? Pra eu não perder muito tempo! Pega o leãozinho deles! Ah, só luz! Socorro! Espere um pouco! Uma outra vingança! Uma parte da vingança está feita! Se você quiser algo, faça certo! Para a sabedoria de Valéia! Para a sabedoria de Valéia! Ele tá muito sem exército Muito sem exército Tem que aproveitar esse timing aí Eu vou pegar um desse ogro Perfurante de antifantaria Duas armas Se aparecer um matador eu pego Pra fechar aqui o que eu perdi E pra você aqui Eu vou pegar os outros dois Armeado e pronto O que você quer? O que você quer? Senhor do Clã Borgrim Vai só o Warhammer hoje? Vai ser só o Warhammer até dia 14 Provavelmente Vocês sabem que é meu carro-chefe do canal Ainda mais quando eu to com o Early Access Então eu tenho que aproveitar pro máximo Summona-me, se você puder Pronto Vem até aqui O que? Hummm Hummm O que? Ok Esses lagartas enxeridos do caramba Martek Só preciso de um turno de descanso aqui porque a galera perdeu muita vida naquela batalha O que está acontecendo? Não compensa tanto assim não Começa a live que horas? Normalmente de tarde Depois das duas, eu saio das duas do serviço e vou pedir paz Tem merda na cabeça um cara desse Tem merda na cabeça um cara desse Vou declarar guerra sem motivo Vou atacar dois povoados E vou pedir paz É muita profecia do sotec na cabeça Não tem mais nada O que te traz aqui, Manling? Pacto de Nagração pagando 600 Pacto de Nagração pagando 600 Aí é uma boa Não, não, não Tô inimigo da galera Todo meu resto de bondade morreu com esse ataque combinado do Teklos e dos lagartas Não questione o grande plano do Zang Jamais O tablet dele disse e o tablet fará Os deuses estão furiosos Toda hora esses deuses estão furiosos também Pagam de luta agora Vamos colocar aqui agora Corrente élfica Felic veste um belo Uma bela cota de malha de prata élfica para protegê-lo do perigo Ahn Algo que o Gotuk que normalmente o amaldiçoa Por isso? Ele amaldiçoa para proteger? Ok Armadura mais 25, vira mais 20% Essência física 20% Até para onde você foi, meu consagrado? Eu vou te achar, amiguinho Eu te achei Tirion, venha para Tirion, venha para Dá para ir Aparentemente, ele sofre a tensão ali O Throne concorda Mas ele marcha, eu sofro E aqui eu sofro porque deserto E aqui eu sofro porque deserto Hum Vamos no clássico túnel, vai Clássico túnel Sem medo de ser feliz Meu assade Fica bright O matador chegou Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vengeful Rune Master de Runecraft Vengeful! Eu vou entrar Rune, Ricky Vengeful Rune Minha Axe se ameaça por guerra Vem nos começar Vem nos começar Senhor do Clã Borgrim Hummm Cara, põe Frandesi pra você Tem pra você a Rune de Fogo lá Deixar vocês bufados porque seu exército não tá muito grande né Então é bom vocês estarem sinistramente bufados com runas E aqui você pode botar a Rune de Fogo E aqui você pode botar a Rune de Fogo Hummmmm Armadura Na Força de Projeto E aí sucesso Gastei uma grana fazendo isso mas tudo certo Rune de Fogo Essa é a última batalha ou ainda não? Rapaz, tá longe ainda hein Adieu Ahn Ahn Tá, o próximo turno eu pego ali o figurate dourado Tranquilo Precisidade que eu preciso hein Você tem aqui a corrente da vinculação que eu preciso Que é pra soltar aqui um fantasma Uhum E aqui a engrenagem, equipamento pentagonal né Esse daqui Depois eu preciso da engrenagem dentada Esse vai ser bom velho Aumentar a força de projétil, alcance, munição e tempo de recarga dos balesteiros O balesteiro vai ficar a unidade mais OP do jogo no exército do Thoric velho Não precisa de mais nada Tá, só vamos passar aqui Pai clad Brackack Eu deveria lutar você onde você está Tratado de paz e pagando 200 Cara, até eu resolver essa treta aqui eu vou aceitar Brackack Só porque eu gosto de você, você é legal Ah, esse cara foi pra água velho Cadê o Tauroux pra destruir os lagartos quando eu preciso Esse cara foi pra água se esconder velho Cade o Tauroux pra destruir os lagartos quando eu preciso Quem manda mensagem aqui, o que é isso? Que? Beleza, eu recebi uma mensagem no Discord, um vendedor da Darknet, beleza, é, tô precisando mesmo, tá precisando, dá pra comprar placa de vídeo lá, será? Ahn, rancores demais, o inimigo nos desacatou, mas acertar esse rancor tutará cara, quem sabe até cara demais, talvez só dessa vez seja melhor ignorar o insulto e nos concentrar no objetivo maior. Ahn, honrar tudo sempre. E agora eu vou, mano, sem medo de ser feliz, eu vou vir aqui tacar os aranhas atrás deles, é. Fé no Zogro, fé no Zogro que vai, mano, só isso que eu digo. Tá, Zigoragem Dourada, vamos lá, Teclas não voltou ainda, daria até pra resolver isso aqui, pra matar todo mundo, com a vitória pírrica, e eu acho que eu até vou, hein, acho que vai sobrar pouquíssima gente, mas vamos lá. Sim, pelo menos morre todo mundo, aí eu já vou devastar direto, não tem interesse aqui, tchau. Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez por sacadores de túmulo no extremo sul, o escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra o projéteis, defesa corpo a corpo, mais 5 essências ataques à distância, 10%. Beleza, e aqui pode colocar aqui, é então, acho que um rinho ele troca, né, deve trocar, só falta ele da lama agora, pra acabar essa mini guerra das barbas que a gente pegou aqui. Esse cara tá me tirando, velho. Portão do Ponte não alcance aqui ainda também, então vamos fazer o seguinte, Vem até a metade do caminho aqui. Mas tem essa daqui também que eu deixei passar, né. Se bem que eu acho que dá pra chegar por aqui, não dá? Então a gente pega o portão primeiro, depois a gente vai pra lá. Que é a mesma província. A ilha esquecida é a principal. Onde dá pra melhorar a coisa aqui? Eu vou melhorar a bagaça aqui de ferramenta, velho. Preciso de dinheiro de novo, vai só dar minha renda de 3 mil. E eu preciso repor urgentemente o exército do Tórax. Aqui tá o osso. Vamos lá, passo o turno. Próximo turno, batalha intensa do Zulgur ali, velho. Não tem que carregar pra mim. Inclusive, deixa eu ver se essa pessoa não entrou no Discord aqui. Porque se entrou no Discord, já vou expulsar, velho. Que é pra não ficar mandando essa coisa pra vocês. Tenho medo do que possa ser isso, velho. Só um segundinho, gente. Ah, tá de boa, né? Um cara mandou mensagem no Discord falando que vende coisa pra Darknet. Mas tô vendo se não entrou no Discord pra não ficar mandando mensagem pra vocês. Tá, vamos aqui pra essa cidade aqui. Esse aqui eu vou pilhar, porque por enquanto não vou pegar, porque não tem nem como eu segurar contra tudo isso aqui, né? Vitória pica. O jogo falou que eu vou perder meu ogro. Quero ver. Quero ver quem vai matar meu ogro. Vamos lá. Já vamos dar uma olhada aqui nos nossos ogrinhos de perto. Até pra ficar mais longe que a gente tem que catapulta pra caramba, né, velho. Vamos aproveitar isso. Kazuka! Então, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui são os de arma grande. Uma ignorância de tamanha da UFC, né? Onde é que felicidade que eles estão? Vamos comer lagartinha hoje, velho. E aqui é de duas armas. Bonitinha, né? Bonitinha. Os caras sumiram. Ah, apareceu. O que é isso? Robertinho, cabeça de prego. Veio vingar as suas terras perdidas. Fique-os. É a melhor tirada nesses caras de projétil. Porque o projétil não precisa pegar, não. Infantaria, deixa comigo. Agora, projétil. Mestre de R$%&ª. Quando sopa? Preparam uma porrada, hein. Tome, líder. Vamos pra casa, ignorância. Agora, vamos para casa. Fora mais. O que é isso? Vamos para casa. 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 A senhora das onas está ali no X1 incrível. 4 já morreu todo mundo. Para os anjos dos carros. Não pode, com os meus queridos ogros em batalha. Os anjos! Eu estou pronta para eles. Manoadores! Defiante e desculpe. Não, 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 não. Os gordinhos correm mesmo. Caralho! O buff de velocidade foi para 70 aqui. Gordinho rudo! Oh, sim! Oh, sim! Pegue, 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 pegue. Gente, vocês estão parados. Vai, mano. Come depois. Mata primeiro. Agora vocês vão ficar lentos. Acabou o buff. O buff. Passe, garoto, garoto! Muito muito sangue! Muito sangue! Muito sangue! Muito sangue! Muito legal investindo ele. Simp, ganhamos uma DLC de uma esfera e uma lagarta, e o que eu queria na verdade agora era uma dos outros. Atenção! 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 Méticos! E os adversários! Atenção! Méticos! Seguem! Flavos! Atenção! O buff! Amiguinhos! Tentos! Méticos! Oh, Senhor! Poção da Temeridade Aqueles que beberam desse extrato Podem ser tolos, mas são tolos corajosos Isso sim Já que o Godwin e o Felix já tem os itens próprios deles Vamos pegar os que eu tava usando Para eles lá, né, velho Como é que vocês estão com o negócio equipado Se vocês estão com outra coisa equipada Calma que eu buguei Ah, vocês estão com a armadura E o talismã, né Por enquanto Manoplas do Matador de Troll Eu vou aproveitar agora que eu peguei E vou pegar a cidade Para arrepender o exército Qual que é a província aqui? Essas três? Tranquilo Brincaram com a pessoa errada, amigos Chegou Matadores Chegou Matadores Tem Ferronetes E quebra-ferros agora também Bom, o Matador Eu falei que ia pegar pra esse aqui, né Então Pra fechar o resto dos desertos dele Vamos aqui pro Portão do Pó E aí Segundo que o Felix tá dando item onde agora é as runas Não, não, não dá pra colocar runas neles Eu tentei aqui Eu fiz as runas pra eles, mas é bloqueado Provavelmente o cara depois atualiza o mod quando ele pegar a DLC, né E arrume isso Mas por enquanto é bloqueado Caraca, como que eu vou perder o Matador nisso aqui, jogo? Eu acabei de recrutar o Matador, jogo Tá de sacanagem Caramba Ah, vai, pode ser, vai Matador volta rápido Então eu vou perder 15 minutos lutando uma batalha aqui Para a guerra Para a guerra Mas que os deles tá dando um item antigo É isso que eu quero perguntar Esse curso foi gravado com o selo de proteção arcana e já contou com diversos donos do passado Item antigo Que item antigo, quer dizer, esse aqui não é a árvore deles São 4 itens, cara, que dá aqui Cada um É, dois pra cada um, né Dois pro do Goten e dois pro Ferex Já que eles são tudo um só Vamos rumo à Ilha da Lama lá, antes que eles colonizem Depois a gente vê essa reposição aí, velho, agora não dá tempo disso não Sem tempo, irmão Quando o Tegra estiver morto, a gente precisa fazer outra coisa Sim Sim Aqui eu acho que eu vou pegar os ferronetes, hein Que eu não tenho projétil aqui ainda Então vai os ferronetes Pode pegar minerador aqui pra preencher espaço ainda Minerador é pra distrair O ogro que vem da pancada, velho Item que não tem mais lugar pra pôr Ah, não, mas eles não tem item arcano, velho Não tem nenhum item arcano aqui, item arcano é o bastão Não tem bastão aqui, ó Que item arcano é pra mago, o outro e o Ferex não são magos Picareta do Prospector Ah, não tem a pele Velha guarda, talvez dê pra fazer o set Deixa eu ver, velha guarda Eu tinha pegado a cidade de mármore, mas eu perdi, né Tem que liberar essa aí Vinho também não tem ainda, nem sei onde tem vinho aqui perto Nossa, isso aqui perto não tem lugar nenhum Meu amigo, lá em Nagaronde o negócio Difícil, por enquanto é só juntar então Pertinho, pô, dois pulos e tá lá Minha anga burns bright Minha anga burns bright Então vou pegar mais venerador Venerador nunca é demais Só burguês bebe vinho, é verdade Por isso que a gente tem cerveja Ah, ele vai me atacar Eu vou lutar Não tanque esse jacaré aí, vai ganhar não, velho Vamos ver se o jacaré consegue realmente ganhar da renda aqui Talvez ele ganhe, não tem como bater nele, mas Só acredito vendo Aí eu vendo, não acredito Não, até hoje não, Matheus Eu preferia muito que fosse assim como o mundo Do que o Senhor Lendário Ou os dois também, tanto faz Eu lembro que tinha um desse aí no Warhammer 1 O modo de fazer isso aí do Anão Branco aparecer Pra te ajudar de acordo com o quanto você tá perdendo As batalhas e tal, o nível de rancor Mas não veio pro dois esse modo, infelizmente Vai o super furante pra lá Brigar com o jacarezão Vou só acelerar aqui porque talvez a gente perca bem rápido Esse aí não vai dar pra alcançar não Vai todo mundo do jacaré mesmo e reze aí Reze pra que dê pra matar o jacaré Vai ser difícil Agora o cara vem aqui ajudar o Camaleão Aí a gente aproveita pra matar ele Dois ataque em área é foda Tiramos metade da vida Mas a nossa também já tá sem vida total Estou perdendo território Estou ciente do jogo Se eu sair vivo já será um milagre Perder território é o mínimo Ixi, foi muito pouco Por muito pouco Não vai dar Matei o Camaleão Matei É, matei o herói E aí E aí E aí E aí